Fala pessoal, beleza? Pessoal, mais uma dica bacana aí, principalmente para aquele que tem moto com bastante peça cromada. Pessoal, essa dica é bacana porque é um produto que tem muito preconceito, mas eu vou explicar o porquê desse preconceito. Originalmente, a Faze 250, que é a minha moto, ela não tem muita peça cromada, quase não tem. Ela tem ali a bengala, mas é uma peça que não enferruja, ela tem aqui a tampa do tanque, mas não enferruja. Não tem, tem algumas peças ali que é pintada de prata e tal. O guidão, ele é prata também, no meu caso eu já troquei, ele está cromado e é justamente pelo guidão que eu vou passar essa dica para vocês. A minha moto eu uso muito para trabalho, vou e volto para o trabalho, trabalho para casa e tal. E a moto toma chuva, toma sol e por isso pessoal, ela acabou enferrujando. Com pouco tempo que eu troquei esse guidão, ele acabou enferrujando porque é um material de péssima qualidade. A verdade é essa. Então, um guidão desse original é muito caro, eu decidi trocar, deixei ele para depois e botei um inferior. Mas eu descobri um produto que fiz um teste na verdade, pois resolveu e com certeza vai resolver para aquele que tem moto, principalmente moto custom. Aquelas motos que tem peças de baixa qualidade, que enferruja fácil. Então assim pessoal, é simples. O produto é esse aqui. É um Singer, esses óleos de máquina aí. Ele me custou aqui R$ 6,90. Tem lugar que você vai encontrar mais barato, tem lugar que você vai encontrar mais caro. Mas é um produto barato que você vai usar bastante. Inclusive eu uso até na relação. Um pouquinho só que eu boto na relação ali para não melar. Ele não melar a roda, nada. Boto um pouco só. E com a luva, eu vou espalhando pela corrente, rodando ali direitinho. Lubrifica a corrente. Dura bastante. Dura praticamente a semana toda. Só se você for fazer alguma viagem. Aí sim você tem que usar uma graxa, spray, alguma coisa com maior aderência. Mas ele serve perfeitamente para você que está ali, trabalho para casa. Para você lubrificar a corrente da sua moto. E aqui pessoal, é simples. Você vai colocar um pingo nessa parte, um pingo aqui no meio, outro pingo aqui. E espalhar com os dedos. Não precisa você melar demais, sujar demais, passar óleo em excesso. Não precisa disso. É só um pouquinho. Ele estava enferrujando aqui nessas partes. Ele estava enferrujando nessas partes aqui pessoal. Aqui do meu de tensa presilha plástica. Esse enforca gato que a gente chama. Aqui também. E o que é que acontece? Vou botar aqui o... O flash. Aqui está vendo? Essas partes aqui eram todas enferrujadas. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o mobril. Lavei, tirei todo o ferrugem. Que era um ferrugem superficial. Que eu... Claro, o guidão era novo. Era um ferrugem superficial. Então eu limpei primeiro. Passei um pano direitinho e tal. Pinguei o óleo aqui. E espalhei com os dedos. Fui espalhando com os dedos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui a tampinha do óleo. Então assim, ó. Você vai... Bota um pingo aqui no meio. Um pingo aqui no meio. E um pinguinho aqui também no meio. Coisa bem pouca. Deixa eu tampar aqui pra não... Derramar. E aí... Você vai espalhar, pessoal. Com o dedo mesmo. Com o dedo mesmo aqui você espalha. Nessas partes aqui, ó. Só na parte do guidão. Nas outras não precisa, né? Porque na mesa aqui é pintada. E aqui você vai espalhar direitinho. Espalhou por todo. Aqui o guidão. A parte de baixo. Prontinho. É bem rapidinho. Pronto. Vai ficar o mínimo de óleo no guidão. Não vai ficar muito... Muito sujo aqui. De óleo. Nada disso. Porque eu falei do preconceito. Porque tudo que passa óleo pega poeira. Desse jeito que eu passei aqui, pessoal. Não vai pegar. Muito pouca. Muito pouca poeira que vai pegar. Porque é pouco óleo mesmo. E eu garanto pra vocês. Protege. Pode pegar chuva. Pode pegar sol. Dura bastante. Não apareceu mais ferrugem. Por um bom tempo. Apareceram uns dois pontinhos aqui. Depois de um longo tempo assim. Que eu tirei facilmente. Depois eu passei o óleo novamente. E durou bastante. Então você pode fazer isso em qualquer outra peça de sua moto. E pode me dar o feedback depois aí. Se resolveu. Ou não. Porque, pessoal. Pelo menos no guidão aqui. Que a gente sabe que essas peças aqui. Isso aqui enferruja facilmente. Então durou bastante. É uma dica que eu estou passando pra vocês aqui. Bem legal. Um produto que você encontra. Em qualquer mercadinho. Qualquer lojinha. Tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. E deixar o like. Tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí